Boa noite a todos, a todas, muito obrigado pela presença, pelo carinho, da atenção, pelo acolhimento, obrigado a casa aqui que nos acolhe, já não é a primeira vez que viemos aqui, sempre somos recebidos com muito carinho e ficamos muito agradecidos a Deus, a Jesus, aos nossos mentores, aos mentores dessa casa, por essa oportunidade e sabedores que somos apenas porta-vozes, daqueles que realmente nos amparam e cuidam de nós. Então, ficamos aqui muito felizes de poder trazer uma reflexão sobre um tema que eu considero muito relevante. Meu nome é Ricardo, como já foi apresentado, Ricardo Silveira, eu sou trabalhador da Casa Espírita Joana de Ângeles, participo da URI também, na diretoria da URI, mas hoje eu venho aqui como representante de um grupo de trabalhadores muito especial, chamado AEOP, que é uma sigla que significa Atendimento Espiritual às Unidades Prisionais. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre esse grupo, sobre as atividades, mas só como introdução e contextualizando aqui a nossa reflexão de hoje, trata-se de um grupo de trabalhadores de várias casas espíritas aqui, não só da ilha, mas principalmente aqui de Florianópolis, e que se engajam numa tarefa já há mais de 20 anos de levar à luz do Evangelho, levar a mensagem do Cristo àqueles nossos irmãos e irmãs que estão cumprindo as suas obrigações com a justiça dos homens em unidades prisionais. A gente chama aqui, são irmãos privados de liberdade. Então, são pessoas que em algum momento cometeram algum tipo de crime, segundo a justiça dos homens, e que estão numa situação de provação. Então, a gente vem aqui falar um pouco sobre o trabalho da AEOP, mas não no sentido de fazer aqui proselitismo, fazer propaganda de coisas que são feitas, mas no sentido de trazer uma mensagem, que eu acho que é o que move, e o que motiva o trabalho desse grupo de trabalhadores, que é a caridade para com os criminosos. Então, nós viemos aqui falar de caridade, e mais especificamente da caridade que devemos dedicar a esses nossos irmãos que sofrem, que são sofredores, por terem, em algum momento, se desviado do caminho da justiça divina e da justiça dos homens. Então, quando nós falamos de caridade, a gente costuma sempre... Claro, a primeira caridade que nos vem à mente é aquela caridade dos bens materiais. Quando nos deparamos com pessoas que passam por necessidades materiais, nós praticamos, às vezes, a caridade, costumamos praticar com certeza, o sentido de fazer doação de bens materiais e tudo mais. Mas a gente aprende com as mensagens de Jesus e com os esclarecimentos que o Espiritismo nos traz, que caridade vai muito além dessa caridade material. E quando a gente pensa nos nossos irmãos que necessitam do nosso amor, da nossa caridade, nós lembramos não só desses irmãos que passam por dificuldades materiais, muitas vezes passam fome, passam frio por falta de agasalho, por falta de alimentação, mas lembramos também daqueles irmãos, por exemplo, que necessitam da nossa caridade por doenças físicas, por aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão, às vezes, familiares ou amigos nossos que estão doentes em casa, que a gente lembra com carinho, às vezes, fazendo uma visita e mandamos as nossas vibrações de amor para que aquele irmão se recupere. Mas tem também uma outra caridade que nós devemos lembrar, que é justamente a caridade para com os criminosos. Nós temos as chamadas doenças físicas, as doenças do corpo, nós temos as doenças sociais, que nos levam principalmente à caridade dos bens materiais, aquelas pessoas mais pobres, mais necessitadas, que a gente pode colocar nessa categoria, daquela caridade no sentido social. E tem também essa terceira perspectiva da caridade, que é com aqueles irmãos que também são doentes, mas é um outro tipo de doença, a doença da alma, que, em algum momento de fraqueza, os levou a se desviar do caminho da justiça. Mas vamos falar um pouquinho sobre a justiça, porque quando a gente pensa nesses nossos irmãos, a gente lembra que, em algum momento, eles faltaram com as chamadas leis da justiça. E nós devemos, então, lembrar que existe a justiça divina e existe a justiça dos homens. Uma vez eu assistindo um vídeo, uma palestra do nosso querido Haroldo Dutra, eminente palestrante, que muitos de vocês devem conhecer, justamente eu assisti um vídeo deles, uma palestra sobre o tema da lei da justiça, amor e caridade. Kardec, no Livro dos Espíritos, ele dedica um capítulo, o capítulo 10 do Livro Terceiro, que trata das leis naturais, das leis divinas, ele dedica um capítulo justamente sobre esse tema, a lei da justiça, amor e caridade. E nessa palestra do Haroldo Dutra, me chama a atenção, ele quase que começa a palestra nos alertando, chamando a atenção de que quando Kardec, quando os Espíritos, através de Allan Kardec, escreveram o Livro dos Espíritos, eles não escreveram três capítulos, um sobre a lei da justiça, um sobre a lei da caridade e outro sobre a lei do amor. Eles escreveram um capítulo chamado Lei da Justiça, Amor e Caridade. O que significa isso? Significa que é uma lei, uma das leis divinas, Kardec organiza, se não me engano, em dez capítulos, falando sobre as leis naturais, e um desses capítulos tem esse título, esse tema, Lei da Justiça, Amor e Caridade. E Haroldo Dutra nos chama a atenção para isso, que, na verdade, a espiritualidade, quando escreveu dessa forma, a primeira mensagem que nos chega é justamente a organização do capítulo. Ou seja, não existe Lei da Justiça, Lei do Amor e Lei da Caridade. Existe a Lei da Justiça, Amor e Caridade. Ou seja, não existe justiça sem amor. Não existe justiça sem caridade. Assim como não existe amor e caridade sem justiça. Porque nós sabemos que tudo está, de alguma forma, relacionado. Nesse capítulo, Kardec começa perguntando para os Espíritos superiores o que é justiça. Então, vamos entender um pouquinho o que ele nos fala. Lá na questão 875, Kardec pergunta aos Espíritos como que se pode definir justiça. E os Espíritos respondem simplesmente consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. Então, a justiça, na sua forma mais singela, se resume a isso, a respeitar os direitos uns dos outros. Só que ele diz também que nem sempre a lei humana, a nossa justiça, está de acordo com a lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus. Então, nós temos a justiça divina, a justiça de Deus e a justiça humana. E se a gente fizer um retrospecto histórico, há muito pouco tempo atrás, e ainda hoje tem, nós temos vários países que ainda têm a pena de morte. Nós temos vários países que têm prisão perpétua. O Brasil, se pode dizer hoje, que é um país até, de uma certa forma, evoluído com relação a essa convergência da lei dos homens com a lei divina. Porque no Brasil já não existe uma pena de morte, foi abolida a escravidão, que no Brasil não tem prisão perpétua. Existem muitas regras que delimitam o grau de justiciamento. Por quê? Porque nós devemos nos conscientizarmos de que justiça não é a mesma coisa que vingança. E quando a gente se depara, e muitos de nós acredito que em algum momento nos deparamos com a situação de nos defrontarmos contra um irmão que nos afronta, cometendo um crime, cometendo alguma coisa contra nós. E o primeiro sentimento que nos vem à mente e ao coração é aquele sentimento de vingança. É o olho por olho, dente por dente. Se uma pessoa cometer um crime, tem que ir para a cadeia, tem que sofrer. Então, a gente confunde justiça com vingança. Às vezes, o que a gente clama não é, na realidade, por justiça, sim por vingança. Certamente, todos nós aqui já ouvimos aquela expressão bandido bom e bandido morto. Às vezes, até nós mesmos, em algum momento de comoção, nós, se não falamos essa frase, às vezes pensamos. A gente vê na televisão cenas de pessoas que cometem, muitas vezes, crimes hediondos e nos vem a essa, a nosso coração, esse pensamento. E aí, nós temos que lembrar o seguinte, Jesus, no seu Evangelho, e a doutrina espírita nos esclarece ainda um pouco mais. Primeiro, quando nós falamos essa frase bandido bom e bandido morto, primeiro que não existe bandido morto, porque não existe morte. É isso que nós aprendemos com a doutrina espírita. Somos espíritos imortais. Somos espíritos que estamos nesse momento numa jornada reencarnatória num corpo físico. Então, o que seria a pena de morte, por exemplo, nada mais seria do que libertar o espírito daquele irmão que cometeu um crime do seu corpo físico naquele momento. mas ele continua sendo a mesma pessoa que ele era. Então, primeiro não existe morte e segundo não existe bandido. Aquilo que nós chamamos de bandido na realidade é o quê? É um irmão que tem uma doença da alma que todos nós em algum momento podemos também ter, adquirir essa doença. Então, nós devemos lembrar também de que somos espíritos imortais e que essa não é a primeira e nem vai ser a última das nossas jornadas reencarnatórias. E no ciclo das sucessivas reencarnações, quem garante que em algum momento nós não estivemos naquela mesma situação daquele irmão que às vezes nós direcionamos um pensamento às vezes de falta de amorosidade. E lembrando também de que esses nossos irmãos privados de liberdade eles têm uma família, eles têm uma mãe, eles têm um pai, eles têm filhos, têm uma esposa. Então, muito além da situação de sofrimento daquele irmão que está lá cumprindo a sua falta com a lei dos homens, nós temos a sua família. Então, nós devemos também lembrar com muito carinho e com muita empatia para todo o circo familiar daquele que se desviou do caminho. Então, voltando ao tema da justiça, amor e caridade, Kardec nos faz esse alerta. e, em um outro trecho dessa palestra, o Haroldo Dutra cita um célebre filósofo alemão, Emmanuel Kant, que não é um religioso, é um filósofo até ateu, segundo se sabe, e quando ele fala sobre justiça de uma maneira sem uma influência religiosa muito direta, ele conceitua a justiça da seguinte maneira, ele faz uma certa brincadeira dizendo o seguinte, quando a gente quer saber se alguma coisa é um ato que foge da justiça, nós devemos nos perguntar se todos fazem o que eu faço, isso é bom ou é ruim? Quando eu comento um ato qualquer e se eu fico em dúvida com a minha consciência, se eu estou faltando com a justiça de Deus ou com a justiça dos homens ou aquilo que deveria ser a justiça dos homens, eu posso me fazer essa pergunta, isso que eu estou fazendo, se todos fizerem a mesma coisa que eu estou fazendo agora, nesse momento, esse ato que eu estou cometendo, isso vai ser bom ou vai ser ruim? Então, é uma maneira também de a gente refletir sobre a justiça. Mas isso, então, para dizer que a justiça dos homens, com toda a sua evolução, tentando se aproximar da justiça de Deus, basicamente, ela se coloca no tripé da liberdade, igualdade e fraternidade, é isso que a justiça humana busca. E a justiça humana, ela tem como princípio básico o fato de que todos os indivíduos são iguais, são autônomos, e que a justiça, então, a justiça dos homens, consiste, basicamente, em resolver conflitos de toda a ordem. Mas, a justiça divina vai muito mais além disso. A justiça divina é baseada no amor. Kardec pergunta, numa outra questão, mais adiante, lá, questão 879, qual seria o caráter do homem que praticasse a verdadeira justiça? E os espíritos respondem para Kardec o seguinte, o verdadeiro justo, a exemplo de Jesus, é aquele que pratica também o amor ao próximo e a caridade sem os quais não há a verdadeira justiça. Então, aquela fala do Hora do Duta, na verdade, está baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, perdão, nessa passagem do Livro dos Espíritos, aonde os espíritos justamente falam isso, que a justiça e o amor e a caridade vêm juntos. Então, o amor e a caridade são um complemento da justiça. No Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma passagem muito bonita sobre esse tema, lá no capítulo 11, item 14, tem uma mensagem de um espírito que se comunica a Kardec que se identifica como a Rainha Isabel de França, isso em 1862. E, abordada sobre esse tema, esse espírito nos deixa uma mensagem sublime, uma mensagem um pouquinho longa, mas eu acho que vale a pena que a gente lê um trechinho que é justamente a reflexão mais importante que a gente tem trazendo aqui hoje. Então, ela diz o seguinte, a verdadeira caridade constitui um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deveis amar os desgraçados, os criminosos, como criaturas que são as de Deus, as quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se se arrependerem, como também a vós pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Não julgueis, diz ela, não, não julgueis absolutamente, meus caros amigos, porquanto o juízo que proferides ainda mais severamente vos será aplicado e precisais de indulgência para os pecados que sem cessarem incorreis. A caridade não consiste apenas da esmola que dais e nem mesmo nas palavras de consolação que aditeis. Não, não é apenas isso que Deus exige de vós. A caridade sublime que Jesus ensinou também consiste na benevolência de que useis sempre todas as coisas para com o vosso próximo. E depois ela conclui dizendo assim, que é um esclarecimento importante, por que existe o crime, por que existe os criminosos? E ela fala, permite Deus que entre vós se achem grandes criminosos para que vos sirvam de ensinamento. Deveis àqueles de quem falo o socorro das vossas preces e a verdadeira caridade. Não vos cabe dizer de um criminoso é um miserável, deve-se expurgar da sua presença na terra. Muito branda é para um ser de tal espécie a morte que lhe infringe. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. O que diria ele se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. Em realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis orar por ele, assistir-lhe o Espírito durante o tempo que ainda haja de passar na terra. Uma bela mensagem, que nos toca o coração e nos alerta para o sentimento de caridade e para que lembremos desses nossos irmãos nas nossas preces. E eu gostaria de trazer aqui também uma passagem do Evangelho do nosso Mestre Jesus. que quase imagino que todos vocês já devem ter escutado algumas vezes, mas que está completamente inserida no contexto da nossa reflexão de hoje, que é a parábola da mulher adulta. O que trata essa parábola? Jesus, num determinado momento da sua peregrinação evangélica, ele foi deparado com um grupo de fariseus que eram os doutores da lei, os sacerdotes da época e isso nos chama atenção inclusive para a questão da evolução da lei. Naquela época de Jesus era considerado um crime sujeito a pena de morte ou adultério e aí eram chamadas as leis mosaicas, as leis de Moisés e os fariseus para tentarem a Jesus, para colocarem ele numa situação, numa saia justa, como se diria hoje, levaram uma mulher que tinha cometido um adultério, levaram junto a Jesus e disseram para Jesus, mestre, essa mulher aqui infringiu a lei e realmente era a lei da época, ela cometeu adultério e Moisés, a lei de Moisés diz que para esse crime é pena de morte e não só pena de morte mas uma morte cruel pelo apedrejamento. Então, os sacerdotes lá, os fariseus levaram aquela mulher chorando já se conformando com a situação que ela ia ser apedrejada e Jesus então o que faz? Olha para todo mundo e diz realmente ela cometeu um crime segundo a lei dos homens na época e a pena é essa, é o apedrejamento. Então, vamos fazer o seguinte, aquele que não estiver em pecado que seja que seja o primeiro a apedrejá-la, né? Quem estiver com a sua consciência completamente isenta do pecado que seja então o juiz e o algoz dessa mulher que cometeu o crime. O que aconteceu? Os fariseus olharam um para a cara do outro, o outro para a cara do mundo e foram saindo de mansinho e ninguém se atreveu, né? Quer dizer, Jesus lembrou-os de que todos nós somos devedores em algum momento para as leis de Deus. Então, todos nós não devemos nos colocar na citação de algozes e de juízes porque nós temos as nossas faltas e com a mesma régua que julgamos os nossos semelhantes, os nossos irmãos e as nossas irmãs, seremos também nós julgados, não só para os nossos semelhantes, mas principalmente pela nossa consciência porque quem nos condena não é Deus, não é Jesus, somos nós mesmos pela nossa consciência. Então, nós temos que ter a fé e a consciência de que na verdadeira lei que é a lei de Deus, essa lei ela é infalível e todos aqueles que cometem desvios da lei vão em algum momento pelas pelas próprias leis de Deus pagar as suas faltas ou cometer ou serem sujeitos a situações em que nós tenhamos que resgatar as nossas faltas. Mas o nosso supremo juiz, que é o nosso pai maior, vai nos medir com a mesma régua com o que medimos os nossos irmãos. Não é à toa que na oração dominical, na oração pai nosso, nós falamos lá, pedimos perdão a Deus para que possamos da mesma forma que somos perdoados. Então, nós devemos lembrar disso. Então, a parábola da mulher adúltera é um exemplo para nós, é um exemplo para nós de como Jesus, por esse ensinamento, por essa fala, nos mostra como que devemos agir com relação aos criminosos. Os nossos mentores, os autores espirituais das diversas obras que complementam os ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo e do Livro dos Espíritos, trazem mensagens muito interessantes, muito bonitas também sobre esse tema. Emmanuel tem várias passagens em que ele trata sobre o tema da caridade para os criminosos. Eu queria trazer aqui uma delas, que também nos esclarece o pensamento de Emmanuel e nos traz também uma mensagem muito bonita. No livro Benção de Paz, lá no capítulo 28, Emmanuel, então, nos traz a seguinte mensagem. Todos aqueles Espíritos interpretados como sendo maus são irmãos nossos e são credores de auxílio e consideração. A maldade em muitos casos provém da ignorância que compede o ser a um comportamento infeliz, reclamando assistência educativa. Às vezes, a crueldade não é senão doença, catalogada na patologia da mente e agravada em muitos casos por influência obsessiva, solicitando ajuda curativa através, ao invés da punição. O malfeitor no cárcere ou em cumprimento de pena é semelhante a um enfermo no hospital ou em tratamento adequado, requerendo compreensão e apoio fraterno. Situemos-nos no lugar de nossos irmãos caídos e verificaremos que eles precisam muito mais de assistência do que de censura. Quando as circunstâncias nos impeçam o abraço fraternal imediato aos que nos feriram, não nos esqueçamos de que ainda assim ser-nos possível auxiliá-los sempre através da oração. Então, Emmanuel nos exorta a enxergarmos aquele irmão ou aquela irmã que está cumprindo alguma pena, que está em falta com a justiça dos homens, como uma pessoa doente, a doença da alma, a doença do espírito e que não necessita tão somente da contenção porque a privação de liberdade, na verdade, o objetivo principal é a contenção, é evitar com que aquele irmão continue na prática do crime. Mas, juntamente com a contenção, nós temos que tratar, nós precisamos curar a doença da alma que levou aquele irmão a cometer aquele ato. Numa outra, num outro trecho, num outro texto, Emmanuel também nos traz a seguinte mensagem, sentenciado sim, a vida, porém, não nos suplica pelo prazer de atormentar. Jesus, o divino penalogista, exortou-nos convincente, perdoa, não sete vezes, mas setenta vezes sete, é que o mal expressa grave desequilíbrio naquele que o pratica. comparadas às moléstias do corpo, a dor moral de haver ferido alguém, é abscesso reclamando o deno adequado, o vício e a fístula corruptora, esperando remoção da causa que o produz. Orai pelos que vos perseguem. O conselho de Jesus, no que se refere à oração pelos nossos perseguidores, não se baseia tão somente na lei universal, da bondade para com semelhante, vai mais além. Fundamenta-se no princípio justo das correspondentes. Kardec nos esclarece dizendo que o ódio, o crime e a calúnia segregam forças perniciosas e destrutivas. O perseguidor encarcela-se no abismo das inquietações. O criminoso, aonde estiver, é prisioneiro da sua própria consciência, guardado pelo remorso, então transformado em sentinela vigente. Então, meus irmãos, nós temos que ter essa reflexão. Quando a gente se depara às vezes com uma notícia na televisão onde a gente vê um irmão cometendo um ato de barbárie, um crime, vamos seguir aquele conselho de Jesus, orai e vigiai. Vigiemos o nosso pensamento em relação àquele irmão e, em vez de levarmos uma vibração de ódio, uma vibração de desejo de vingança, vamos lembrar que muitos de nós em algum momento pudemos ter passado por situações semelhantes. E vamos lembrar que aquele irmão que está lá privado de liberdade, ele pode ter sido em uma outra situação nosso filho, nosso pai, nosso irmão, ou nossa mãe, lembramos também que nós temos um contingente feminino grande na população carcerária, então nossos irmãos e nossas irmãs são efetivamente nossos irmãos e nossas irmãs. Tipo assim, eu não posso me colocar naquela situação que não tem nada a ver com isso, isso não me pertence, isso é uma outra realidade que eu não faço parte, isso não é verdade. Talvez possa até ser em algum momento, mas a vida é uma grande roda, e a gente tem ciclos e a gente deve sempre lembrar que em algum momento a gente pode estar vivenciando uma situação se não diretamente, mas indiretamente, através de um familiar nosso, de um amigo, de um conhecido que pode estar vivenciando aquela situação. E certamente reclamaremos quando a gente estiver vivenciando essa situação, essa mesma piedade que nós devemos ter com esses irmãos quando nós nos lembramos dele, quando nós nos deparamos com a situação em que o nosso pensamento e a nossa vibração se dirige. Então, de que maneira nós vibramos quando nós pensamos em algum irmão que está privado de liberdade em algum momento. Então, para encerrar, só queria encerrar falando um pouquinho das atividades do EUP, então, essa atividade ela é regulamentada pela legislação que não só permite, como é um direito da população privada de liberdade de ter acesso à religiosidade, de ter acesso à prática da religião. então, quando vai alguém de alguma instituição religiosa, seja de que ordem for, levar uma palavra de fé para aqueles nossos irmãos, a sociedade não está fazendo nenhum favor, deixando ou permitindo que se leve essa palavra. É um direito, é um direito que aqueles irmãos e que as irmãs têm de ter acesso à fé, de ter acesso à mensagem, de ter acesso à assistência religiosa. Isso está na lei 7.210 de julho de 1984, lá no artigo 24 que diz assim, a assistência religiosa com liberdade de culto será prestada aos presos e aos internados permitindo a participação dos serviços organizados no estabelecimento penal, bem como a posse de livros e instituições religiosas. Então, as instituições penais elas têm obrigação de permitir o acesso, de permitir condições razoáveis de visitação de assistência religiosa àqueles nossos irmãos. E com base nessa legislação, foi criado então esse grupo, a EUP, Assistência Espiritual às Unidades Prisionais. Esse grupo foi criado em 2003 pelo presidente na época do CRE, que era o que hoje seria a URI, a União Regional Espírita. nosso irmão Alexandre Chambarelli de Novaes e a primeira reunião aconteceu em 23 de fevereiro de 2003 na sede da Associação Espírita Fé e Caridade, com o objetivo de despertar a comunidade espírita para a necessidade de ampliar a assistência àqueles nossos irmãos. Que atividades que são realizadas por esse grupo? Não são somente as visitas, né? A principal atividade são as visitas presenciais, né? Esse grupo ele abrange não só, ele nasceu, né? E majoritariamente é constituída por trabalhadores ligados a casas espíritas aqui de Florianópolis, aqui da região da primeira URI, Que seria a região da ilha, mas também da 14ª URI, que é a região que quebrange a parte continental e a grande Florianópolis. E, mais recentemente, esse trabalho está se estendendo a outros municípios também, Joinville, Blumenau, então esse trabalho está sendo expandido, né? Através de capacitações e tal, para que os irmãos das unidades prisionais de outros municípios de Florianópolis também tenham essa assistência. Hoje, esse grupo faz visitações no Complexo Penitenciário aqui da Agronômica, né? Nas diversas unidades que tem ali, tem a Unidade Feminina, a Unidade, enfim, várias, dependendo da categoria, da situação de crime e tal, eles organizam em diferentes unidades, tem também a Penitenciária de São Pedro de Alcântara, de Tijucas, o Semiaberto de Palhoça, Biguassu, o Sócio Educativo, Casa de Continente e Casa de Capital, que atende aos menores infratores, aos adolescentes, jovens e adolescentes menores de idade. Nós temos também um grupo que visita o chamado Hospital de Custódia, que são aqueles irmãos que estão sob custódia em tratamento de saúde, seja saúde física como saúde psíquica, estão em tratamento psiquiátrico, e como eu falei também, Joinville e Brumenau. São as chamadas visitas presenciais, cada unidade tem as suas regras, que definem determinados dias da semana que são permitidas as visitas, até porque tem que compatibilizar também com as outras visitas religiosas que foram feitas por outras religiões, os católicos, evangélicos, etc. Cada casa tem as suas regras também, protocolos de segurança, enfim, e é feito então para aqueles que eventualmente um dia desejarem participar desse trabalho, uma capacitação onde é dado todo esse esclarecimento, os trabalhadores, o que se requer é um conhecimento da doutrina espírita, uma certa experiência de trabalho em casas espíritas, mas também é feita essa capacitação para que a pessoa conheça a situação, os protocolos, enfim, as práticas. Além das visitas presenciais, o grupo AEOP também tem um programa chamado Cartas Fraternas. Durante as visitas, os trabalhadores, os irmãos que vão fazer a visita, convidam os internos e se eles querem participar desse programa Cartas Fraternas, eles desejam receber cartas de trabalhadores que fazem parte do grupo que estão dedicados especificamente a esse projeto. Então, é uma troca de mensagens por carta onde o irmão lá recebe uma carta com mensagens evangélicas, mensagens de consolação, mensagens fodentes à sua fé. Claro, a gente sabe que junto com aquela carta vai toda uma vibração de amor, então é uma forma também não presencial de levar um pouquinho de alento para aqueles nossos irmãos. É um programa bem interessante, bem bacana, e eles ficam muito felizes de receber quando na visita presidencial eles são convidados, aqueles que desejam participar do programa, eles vão, a coordenação do AOP designa um trabalhador para atender aquele irmão, ele recebe uma primeira cartinha que é mais ou menos padrão, uma mensagem convidando a participar, uma mensagem de fé e tal, e de consolação, e se o irmão responde aquela carta, aí então se desencadeia um diálogo, é complicado por causa dos protocolos de segurança e tal, demora, as cartas demoram a chegar, mas eles ficam bem felizes. E tem também um outro trabalho do AOP que são as radiações que são feitas diariamente às 18 horas, tem um grupo de trabalhadores que se reúne virtualmente, onde a gente faz um estudo evangélico todos os dias às 18 horas e após o estudo evangélico se faz preces e radiações para todas as unidades prisionais. Então, é feito diariamente. nas visitas a gente comenta isso com eles, olha, a gente faz essa radiação e tal, então quem puder, quem desejar, quem tiver necessidade, às 18 horas se recolha, às vezes lendo ali uma mensagem do evangelho e participa mentalmente para receber as vibrações que são enviadas. E por fim também tem um programa de livros em todas as visitas são levados livros, também tem alguma dificuldade porque cada instituição tem seus protocolos de segurança, mas onde a gente consegue, onde a gente pode, a gente leva muitos livros. Então, a gente sempre pede também nessas visitas que a gente está fazendo nas casas espíritas para todos aqueles que tenham livros em casa que já leram, a gente às vezes tem muitos livros espíritas em casa, então o encaminhamento bacana para esses livros que a gente já leu é encaminhar aqui para a própria casa espírita e certamente a casa vai fazer chegar as mãos da coordenação. Então, é uma outra forma também de carinho para os nossos irmãos. E outra coisa também que eu acho que eu esqueci de comentar é que esse trabalho ele não se dirige somente aos irmãos e irmãs privados de verdade, aos internos. Ele também é levado para os trabalhadores, os policiais penais, os trabalhadores administrativos, os recepcionistas, enfim, a gente procura também levar uma mensagem de acolhimento para aquelas pessoas que se dedicam a cuidar da segurança e do bem-estar dos internos. Então, a gente também leva livros para as pessoas que trabalham nas unidades prisionais, às vezes eles pedem atendimento, em algum momento, às vezes, ou na entrada, na saída, muitas vezes a gente é abordado e eles pedem atendimento, pedem paz, às vezes a gente faz um momento de atendimento também para as pessoas que trabalham nas unidades prisionais. Então, essa era a mensagem que eu queria trazer hoje e o que mais importante de tudo é isso, quando a gente pensar nesses nossos irmãos, vamos pensar com empatia, vamos pensar com caridade, com amor e assim como a gente muitas vezes nas nossas preces lembramos daqueles que têm doenças sociais, aqueles que passam necessidades materiais, lembramos daqueles que têm doenças físicas, aqueles que estão nos hospitais, mas vamos também incluir nas nossas preces aqueles irmãos que passam por essa doença também, que é a doença da alma, que em algum momento essa doença os levou a um descaminho, a um desvio das ensinamentos de Jesus, eles praticaram em algum momento um ato insano e estão lá num período de resgate e de sofrimento. então me despeço agradecendo a casa, agradecendo o carinho e a atenção de todos vocês e desejo que todos fiquem com Deus, com Jesus no coração e levem a bênção de Jesus aos seus lados e aos seus amigos. Muito obrigado. Obrigado.